E ó, o Mundial de Clubes mal acabou, já tem novidade em relação às edições que serão disputadas nos próximos anos. E a Gabi vai explicar tudo pra gente no Frente Verso com Gabi. O Mundial de Clubes já acabou, mas a discussão sobre o futuro dessa competição, não. Pra entender como serão as próximas edições, o Beck preparou um tutorial do Mundial. Em 2019, a FIFA aprovou um novo formato para o campeonato, com 24 times ao invés de 7. A pandemia acabou atrasando os planos e as duas últimas edições foram feitas no modelo tradicional. Um representante de cada continente e um do país sede. Nesse meio tempo, o presidente da instituição, Gianni Infantino, sugeriu que a Copa do Mundo fosse realizada a cada dois anos. O que ainda é incerto. Se não alcançar, o Mundial é que deve sofrer alterações. O que pode acontecer já na próxima edição. Além de aumentar a quantidade de participantes, o torneio também seria realizado a cada quatro anos. A América do Sul teria direito a seis participantes. África, Ásia e CONCACAF com três vagas cada. E a Europa com o maior número, oito clubes. A última vaga seria disputada entre um time da Oceania e uma equipe do país anfitrião. E no novo modelo, as equipes seriam divididas em oito grupos de três participantes. Os vencedores de cada um avançam para as quartas. E por que isso seria interessante? Sou rica! Eu sou rica! Exatamente! Dinheiro! Imagina o quanto a Federação Internacional não poderia ganhar, atraindo grandes potências como o Real Madrid, Bayern, Juventus, PSG. O verdadeiro desafio é convencer esses caras aqui. Não o Lukaku, que parece ser muito gente boa, por sinal, mas os europeus. Porque para fazer uma competição mais longa, isso precisa ser mais atrativo financeiramente e o nível de competitividade também precisa aumentar. Isso porque, pode sorrir, corintiano, a última vez que um time sul-americano venceu o europeu no Mundial foi em 2012 e a predominância nos últimos anos, de fato, tem sido dos europeus. Aí, o Chelsea é campeão do mundo, Chelsea! Quando a gente fala da diferença entre clubes europeus e sul-americanos, principalmente os brasileiros, é muito difícil que a gente não se fixe na questão financeira. E, de fato, isso faz uma diferença muito grande. As possibilidades de investimento são muito maiores e, com isso, o nível dos times é bastante superior. Se a instituição internacional conseguir mudar o calendário e fazer uma Copa do Mundo a cada dois anos, é possível que o Mundial de Clubes continue como está, sendo realizado uma vez por ano. Mas, se não houver mudança na Copa, o Mundial Turbinado pode sair do papel. E eu venho aqui te contar em primeira mão.